Música Nosso bate-papo hoje com o jogador da SEB, o Uriel grande lateral, lateral goleiro, zagueiro, jogou de tudo tudo bem, Uriel? Tudo bem, irmão. Tudo bem. Prazer estar aqui com você, tá? Obrigado por ter atendido o nosso pedido. Prazer muito grande, né? Voltar à SEB falar da história da SEB dos acontecimentos que teve a SEB, dar os parabéns a vocês também pela iniciativa eu acho que eu digo que um país sem história é um país triste, e um time sem história é um time triste, né? É verdade. E a SEB eu fui muito feliz na SEB É até uma história todos sabem que você não é tão alto vamos dizer assim, mas da onde saia essa impulsão toda que era o que era mais falado sobre a sua história de jogador? Eu vou contar a história pra você eu trabalhava na na drogaria Buzzi e a minha vida era subir e ficar batendo naquela naquela pilastra ali aí eu saia da saia da da drogaria Buzzi fui trabalhar aqui no bazar do Célio, cara, em frente ao campo e Júnior Júnior de Célio ficava postando comigo quer dizer você botar a mão lá na pilastra e eu só andava subindo e pulando subindo e pulando entendeu? Eu toda vez que 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 eu ia fazer um treinamento eu trabalhava muito em impulsão impulsão e cabecear de olho aberto fundamental e o posicionamento não adianta você ter um metro e noventa se você não tiver um posicionamento não saber a hora certa você bate de frente olhando pro goleiro isso daí é muito importante tanto que a maioria dos meus gols não é gol de cabeça é e também essa impulsão sua eu acho que foi o que motivou de você ser chamado pra jogar né na base mais importante tão cedo né você veio cedo na SEB né eu comecei com eu comecei eu contar o começo da minha história do futebol eu comecei tarde assim porque minha mãe quase não deixava eu saí pra campo de futebol e um dia Chico fez uma uma peneira né fez uma peneira aqui em Búzio aí tinha o time A de Chico e o B e eu era o time B e Chico falou ó você tem que marcar aquele rapaz ali que era Chita Chita era mais velho do que eu Chita era o camisa 8 do time de de Chico marca aquele cara aí marquei grudei mesmo não andou aí essa preparação era pra um torneio que ia ter na armação que era o time de Chico o time do do senhor lá em Manguinhos e o time de Dedé Dedé com Dadinho aí fomos pra lá Chico falou só quero que você marque aquele rapaz ali 10 aquele garoto ali 10 era Maré Maré arrebentando marquei Maré também se saímos bem Hildo no gol como campeões lá no azul e branco aí isso surgiu a possibilidade de Chico ir pro Chico de Maria Alice e ser técnico no segundo quadro aí ele mergulou aí joguei no segundo quadro eu conto pro meu filho com meus amigos que hoje o cara reclama de jogar antes de jogar no segundo quadro ficava esperando alguém faltar no primeiro pra poder jogar e fiquei no segundo quadro acho que fiquei uns 16 15 16 anos Cid assumiu o time do a gente chamava o Mangue que era a sociedade esportiva de Búzio mas todo mundo chamava de Mangue aí fomos jogar na Rasa e me convocaram aí o time da Rasa bom pra caramba com Lenilso Carlinhos Madico Timasso da Rasa aí nesse jogo cara Ney Ney de Ara Ney levou uma cabeçada de Carlinhos Maris Ney de Centroavante que é de Mano de Zagueiro Carlinhos veio forte pra que quando ele deu a cabeçada pegou a nuca de Ney aqui e abriu aí Ney saiu nós continuamos perdemos de 1 a 0 mas só a garotada de segundo quadro como se fosse sub 20 hoje e aí desde aí eu assumi de capitão do time fui capitão na SEB entendeu disputamos vários campeonatos disputamos o campeonato do Cabo Frio que era um campeonato muito bom mesmo entendeu onde tinha os times de Arraial do Cabo Cabo Frio Búzio América da Praia Siqueira Progresso São Cristóvão os outros times a maioria pagava pra jogador jogar entendeu Búzio não Búzio a gente não pagava não entendeu Búzio sempre foi pelo amor né por isso que eu falava que as coisas eram diferentes aquela paixão de a gente representar a SEB entendeu disputamos o campeonato depois eu tive a oportunidade também de logo assim que eu comecei no primeiro quadro eu tive a oportunidade de de fazer uma peneira lá no América fiz a peneira no América passei pleno verão vim pra Búzio pra voltar entregar os documentos aí não voltei mais foi uma eu me arrependo hoje dessa situação mas antigamente a gente tinha dificuldade a dificuldade era muito grande né e eu tinha que trabalhar também pra ajudar a família então a gente trabalhar e jogar preferia trabalhar naquele tempo não tinha uma ajuda de custo né hoje às vezes no clube dá uma ajuda de custo pro garoto que tem menos de 18 anos e aí que consegue tá lá hoje já já tem essa facilidade no seu tempo não tinha isso não não tinha não você tinha que pagar tudo 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 e você saia de búzio que era uma como diziam uma roça pra chegar no Rio de Janeiro ali na na estrada de Jacarepaguá com você sozinho no Rio de Janeiro sua mãe preocupada sua família toda preocupada né isso tudo dificulta o que eu falo pra rapaziada hoje vocês tem tudo hoje tudo tudo toda facilidade vários times qualquer lugar você faz um teste tem várias pessoas televisão hoje tem de montão depois eu tive no depois com muito tempo fiz um teste na Cabo Friense passei no teste na Cabo Friense depois fui pro Vasco eu tive no Vasco tive no Infantil depois tive no no Júnior antigamente chamava de Júnior pra pegar uma safra boa pra caramba do Vasco peguei o Ilha Bismarck só fera entendeu e aí tinha um impassezinha entre eu e o técnico que acabou virando meu amigo entendeu o Nilson Gonçalves que veio a falecer que Deus deu muitos anos de vida muitos anos de vida muita paz muita força muita luz entendeu e aí vim pra Cabo Friense vim pra Cabo Friense aí discutei também mas o trabalho sempre me atrapalhava não tinha essa liberdade como você largava o trabalho você tinha um dinherozinho e ia praticar o futebol fui convocado também depois que eu disputei o campeonato pela SEB fui convocado duas vezes pela seleção de Cabo Friense porque antigamente tinha seleção de Cabo Friense então na verdade a SEB foi uma vitrine pra você né não a SEB no futebol e agradeço as amizades que eu tenho hoje foi através da SEB entendeu a SEB só a mim não abriu o leque pra vários se você for levantar as pessoas aonde você começou SEB pô nós tivemos um time máximo nós disputamos um campeonato que nós perdemos pro motoclube de 3 a 1 entendeu o time era eu o aval o cacalho é bilho é ares é adalberto que era bubu entendeu chico entendeu nessa passagem nessa passagem sua é você tá falando um monte de nome de um monte de craque nosso aí relembra um pouquinho quem teve com você no América se teve alguém daqui de bus com você no Vasco na mesma época no Cabo Friense relembra pra mim um pouquinho desses jogadores no América os primeiros de bus que foram pro América foi Celinho e Marcos Marcos Linhares depois fui eu aí o América veio jogar aqui nós ganhamos de 2 a 1 inclusive eu fiz um gol de cabeça nós ganhamos de 2 a 1 aí o seu Djalma quem jogou no América sabe dessa época sabe quem foi seu Djalma seu Djalma falou índio você não vai porque você não vai sacar nenhum eu fiquei esperando você não não veio aí foi Ruizinho e Cacalho entendeu ele levaram esses dois no jogo lá no campo do Banguinho que era o time de Dedé aí eu joguei no time de Dedé enquanto o América aí nós ganhamos de 2 a 1 legal Cabo Friense foi alguém junto a Cabo Friense a maioria era de Búzio era eu Celine o Patera Pirim né a gente chama de Juca isso Pirim foi um dos primeiros né a Cabo Friense ela vinha muito pra fazer teste aqui no campo da Sébia foi daqui que saiu o Cal entendeu é na verdade pelo que eu vejo aqui a Sébia na verdade a Bangia também a Sébia é como se fosse o Maracanã tem várias histórias o campo da Sébia eu sempre falo o campo da Sébia é como se fosse o Maracanã tem história tem história do Foguinho campeonato de pelada onde era Campo da Sébia Foguinho torneio de Santana onde é Campo da Sébia entendeu então isso aqui eu sempre falo a Sébia é como se fosse o Maracanã dentro de Búzio entendeu tem muita história aqui coisa linda maravilhoso teve tiveram vários jogadores você não vai poder acertar todos amigos até alguns não estão mais com a gente mas você quer acertar alguns nomes em especial viveu isso com você primeiro quadro segundo que deixou saudade de jogar com eles que mais você ficou saudade a gente tem tantos jogadores que eu vou ser tão delicado em falar citar o nome de alguns entendeu mas eu joguei por exemplo eu joguei com joguei com o Gugu que era um clássico da graça joguei com o Samo o primeiro 4 Samo era goleiro e zagueiro joguei com o Isaías entendeu joguei com o Gugu nós fizemos acho que as pessoas falam que é uma das melhores duplas que teve dentro de Boas e de zagueiro era eu e o Gugu as pessoas falam entendeu eu tive felicidade tive felicidade de jogar com o Pedro aí eu já jogava no Foguim jogava de lateral direita pô levantava o dedo o Pedro já lançava a bola certinha entendeu aí você tinha o gel na ponta direita entendeu então foram pessoas que que acebe quando parou o campeonato de chuteira veio o campeonato de pelada o pessoal da Sérgio jogava no Foguim entendeu a Baurinha jogava no Foguim mas eu tive joguei com o Gugu Joguei com o Messias o Messias era um jogadoraço o Messias ele não o que acontece o Messias sempre é um garoto tranquilo e quando nós jogamos no segundo quadro quando o Messias ia para o primeiro o Messias não quis ir entendeu agora o Messias jogava fácil fácil vemos o Jó tira Jó coloca Jó peguei assim o segundo quadro peguei Davi Davi do restaurante Davi Sim Finho Piruá Piruá batendo pênalti ia dar brincadeira e batia pênalti andando entendeu caçoça caçoça era um craque caçoça era igual a Urighele de brava com facilidade fonte pequeno pra caramba entendeu mas com habilidade com uma força agora se você vai ter problemas se você não falar também de goleiro tem que dar um nome aos goleiros também que tivemos aqui nós tivemos goleiro nós tivemos falecido Rildo Neizinho vou contar a história de Neizinho Neizinho era bravo uma caramba ele era guarda municipal lá na escola aí Neizinho aí fomos jogar no no campo da Alca porque Baiaco era o presidente e Baiaco tinha amizade com o campo da Alca então o único time de bússia que jogava mais na Alca era o time da SEB porque Baiaco já trabalhou lá na Alca o Baiaco foi um excelente goleiro não vi mas comenta que foi um excelente goleiro e ele tinha essa facilidade de levar aí fomos jogar botamos 2 a 0 no 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 Tupino Guarani botamos 2 a 0 aí daqui a pouco rapaz veio uma bola cruzada Neuzinho Neizinho 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 deixou entrar aí a gente olha gente tá de sacanagem porra tá de sacanagem toda bola que vem no alto você erra aí daqui a pouco veio a outra entrou 2 a 2 um sufoco tiro dos caras bom pra caramba aí chegou dentro do vestiário Neuzinho puto 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 pra caramba olha eu não vou pra agarrar mas na CERB não aí a gente deixou ele acarruar que ele era bravo pra caramba deixou ele acarruar daqui a pouco Neizinho Neizinho que você não quer agarrar eu não consigo agarrar à noite não o refletor bate na minha vista eu fico cego aí descobrimos que ele tinha essa dificuldade mas era um goleirão rapaz goleirão nós tivemos machinho também machinho agarrou muito Samu rapaz Samu que você não leva muita fé aí Samu agarrou pra caramba é o vídeo Samu foi Samu teve um jogo Vila Nova e Mangue entendeu essa época jogava no segundo quadro não era torcedor naquela época os mais velhos foram pro segundo quadro os mais novos foram só que eu ainda não jogava Samu Samu é mais velho que eu Samu começou primeiro do que eu eu tava lá no torcida nós ganhamos Vila Nova de 1 a 0 pegamos um troféu bonito seu Hélio fazia parte da diretoria seu Hélio Hélio pai de Pedro nós viemos do Manguinho a pé com o troféu porra que coisa muito rica muito rica nós tivemos outro goleiro também tinha Fudeca que agarrava o Géu também agarrava o Géu agarrava o segundo quadro Fudeca agarrava o segundo quadro entendeu tivemos essas lembranças são muito boas a gente fica o dia todo falando tinha um zagueiro aqui chamado Ló falecido Ló meu vizinho foi o único jogador que eu vi bater pênalti de de três dedos Marcelino batia pênalti não de três dedos ele batia a falta de três dedos Ló batia pênalti de três dedos quarto zagueiro a zaga era Manca e Ló dois pilares lembro disso entendeu e aí eu começava não sei se você lembra daquela pelada que tinha aqui no campo da série só tinha cacto na pelada tarde eu não tinha vaga pra jogar na linha pro gol comecei no gol até que um dia falecido Braul deu uma bola pra marca do pênalti ele deu numa pancada meu pulso saiu aí saí da pelada de novo mas era coisa gostosa pelada de blues era gostosa só tinha craque só bons jogadores muito feliz mesmo você vai falando aqui e a mente vai trabalhando fazendo um filme na verdade o nosso passado e esse é o objetivo da nova gestão da SEB é fazer isso resgatar todo o nosso passado pra gente entender porque a SEB hoje chegou na estrutura que tem né houveram eu fiz eu digo que eu fiz parte dessa história porque aqui onde nós estamos nessa entrevista aqui que era a quadra né isso e nós que através de daquela os voluntários a gente aqui na obra né todo final de semana fazia alguma coisa fiz parte também eu fui diretor de esporte quando o Chico foi presidente Chico de Aquiles entendeu a gente a gente tem história mesmo de criação a SEB tem isso hoje através de muitos que não estão presentes que não desfrutam mas a família dele está presente entendeu seu Aneca seu CI entendeu nós temos pessoa Martim da Vila meu tio Belou entendeu Lednei só não pode botar Lednei para jogar na ponta esquerda se ele é direito disser que é crack é história ele era um bom presidente é bom entendeu mas tudo tudo que aconteceu aqui na cidade porque de domingo o que você tinha era o campo da SEB a nossa a diversão hoje é o que é o computador aquela coisa a gente tinha o campo da SEB diz que não tinha jogo era loucura domingo lotado rapaz o jogo o jogo azul e branco e manga era casa cheia o pessoal fala que tinha rivalidade antigamente tinha muito mais rivalidade muito mais rivalidade antigamente a própria torcida brigava entre eles não era muito jogador não virou ao contrário hoje você não vê a torcida brigar vem jogador antigamente só a torcida que brigava entendeu uma vez jogou azul e branco e manga aqui o pau cantou aqui entre Nenego e Infante aí brigou Chico brigou o pai de Nenê rapaz é muita história agora uma coisa também que a gente estava conversando nas outras entrevistas até fora em off é que havia aquelas brigas aquelas discussões ali no momento até a noite já se passavam na rua de noite já estava todo mundo se falando briga era uma briga brigava no campo daqui a pouco outro se arrependia ia na casa do outro de desculpa não tinha aquele rancor no coração brigava brigava sim mas era aquela coisa mesmo do momento do jogo você tem seu filho seu filho está brigando naturalmente seu pai seu pai vai brigar depois que amava tudo entendeu eu aprendi com o futebol que o futebol é só dentro de campo acabou é uma cerveja é um churrasquinho é um guaraná quem gosta de tomar um guaraná e brincar porque você vem pro campo pra você relaxar futebol é pra você relaxar se você tiver estressado se você tiver magoado não vá pro campo com futebol fique em casa sempre falo pra isso zagueiro tem que tem que chegar a fia ninguém respeita inclusive já corri muito de você já que a gente sabia que o negócio era durita a gente tinha uma zaga eu e Isaia que era bem meio duro de enfrentar eu sei disso não ninguém respeita jogava com a identidade aqui ó identidade é oriel é o mais fácil entendeu mas não tinha aquela maldade entendeu hoje a gente vê o cidadão hoje nas redes sociais agressão entendeu acho que tá faltando mais amor nesse momento hoje de pandemia que você tem que estar ser solidário a todo mundo entendeu o amigo quantos amigos você perdeu entendeu o ser humano tem que aprender mais a lidar com o amor eu sempre falo que o futebol e na política é a mesma coisa acabou a eleição acabou segue a vida entendeu e no futebol também acabou o jogo acabou vamos sentar vamos tomar uma cerveja eu falo para as pessoas que eu saio com uma garrafa de mel no coração do mel aí quando o cara tá muito puto eu passo o mel no coração dele mas o amor fica mais doce você tá muito amargo então hoje o objetivo dessa festa 50 anos a SEB é que realmente o buziano venha novamente pro campo né venha usufruir porque a SEB na verdade é nossa né a SEB é do buziano então eu queria pedir a você que fizesse esse apelo esse convite pra que o buziano volte né até o mesmo confraternizar quantas vezes você não vê quanto tempo você não vê seus amigos que jogaram com você né por causa do dia a dia corre corre então tá aqui num domingo à tarde né pra que haja esse reencontro esse bate-papo que nós estamos tendo aqui essa resenha seja para aqueles que jogaram com você né primeiro tem que dar os parabéns a ao presidente pelo entendimento de entender que os presidentes passam e a SEB fica isso né isso aqui é a casa do buziano né isso aí é há dois anos atrás eu tava no churrasquinho aqui batendo papo com o Cristo falei Cristo como que vocês querem resgatar se ninguém sabe da história de Uriel na SEB se não sabe a história de seu Aneca como que o neto de Aneca vai vir aqui se o pai o avô dele que contribuiu né eu acho a Neca tinha que ter uma estátua alguma coisa maior entendeu porque era o cara que limpava o campo largava a família entendeu tem que ter alguma coisa história por exemplo meus filhos sabem da SEB porque eu falo pra eles mas o dia que daqui a pouco tem meu neto vai vir aqui tem uma foto do meu avô jogou entendeu eu estava falando com o Cristo sobre isso eu falei Cristo a SEB tem que resgatar as pessoas entendeu eu quero domingo vir tomar cerveja bater um papo contar as histórias dos amigos entendeu quando o cara chega aqui pô aquele ali jogou na SEB entendeu aí você chegava na SEB aqui as pessoas que estavam aqui não sabem da história não conhecem ninguém e quer falar da SEB entendeu então isso aí é importante e queria convocar os buzianos pra ajudar a SEB entendeu a presidência que tem aqui tem outra mentalidade é uma presidência de diálogo isso aqui é nosso mas se vocês ficarem em casa e não contribuir não participar vocês vão ser mais um que vão ficar em casa reclamando da SEB a SEB precisa de ajuda a SEB vai disputar um campeonato é um amigo que você tem que pode ser parceiro da SEB é um amigo que quer fazer uma doação de alguma coisa ligada ao futebol venha traga seus filhos traga seus netos tem escolinha de futebol a SEB hoje tem outra mentalidade queria agradecer a vocês agradecer a você Alex agradecer Júlio filho do nosso saudoso seu gentil né um homem de espetáculo lá tava falando dele semana passada coisa boa que eu não tinha coisa ruim pra falar dele queria agradecer a todos agradecer ao presidente queria agradecer a SEB né que se eu tô contando essa história porque a SEB me deu oportunidade agradecer a Cid a Chico também Chico foi um pioneiro entendeu que tem que ter um reconhecimento foi um técnico ajudou várias crianças entendeu sem interesse político sem interesse nenhum só tinha o amor de tirar o jovem da rua entendeu então queria agradecer a todos vocês agradecer a Deus primeiramente e dizer que que a SEB é eterna no coração da maioria do busiano que morou aqui no centro que hoje estão em outro bairro mas tá registrado no nosso coração a SEB obrigado SEB tchau